A gente abre o Jornal de hoje falando sobre a morte do presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, de 41 anos. Rony passou mal ontem à noite e foi levado para o Hospital Geral Cléristo Andrade, mas já chegou sem vida. O vereador Reinaldo Miranda Filho, também conhecido como Rony, morreu ontem à noite aqui em Feira de Santana. As primeiras informações que a gente teve é de que o vereador Rony passou mal em casa. Ele foi socorrido pelo SAMU, mas já chegou sem vida por volta das 8 horas da noite aqui no Hospital Geral Cléristo Andrade. Já chegou em óbito, eu acho que aconteceu na casa dele. O SAMU trouxe, tentou reanimá-lo, mas não conseguiu mais. Rony tinha 41 anos. Ele estava exercendo o terceiro mandato como vereador e era o presidente da Câmara dos Vereadores aqui da cidade. A notícia da morte do vereador chocou familiares, amigos e colegas de trabalho. Estou aqui com um colega, Lulinha, faz parte da Câmara, mais um vereador. Nós estamos abalados, difícil de acreditar uma notícia dessa. A gente tem que ver para crer. Muito grande isso. Muito grande, abaladíssimo. Um abaladíssimo, temos que ver para crer. É difícil isso, muito difícil. O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica, onde foi feita a necrópsia para saber a causa da morte. Ele era um homem de porte avantajado, 40 e poucos anos. Significa que pode ter sido realmente uma morte natural. Ele não tinha sinais nenhum de violência no corpo. Agora é aguardar, né? É aguardar o resultado da necrópsia. Rony nasceu no dia 17 de outubro de 1975 em Salvador. Como a Dilson disse, ele estava exercendo o terceiro mandato como vereador e o segundo como presidente da Casa da Cidadania. Filiado ao PHS, ele foi o vereador mais votado na última eleição, com mais de 8 mil votos. Era farmacêutico por formação e tinha curso incompleto de comunicação social com habilitação em relações públicas. Em 2002, assumiu a gerência administrativa do Centro de Saúde Especializada. Também assumiu a gerência da Unidade Básica de Saúde do Parque IP e a gerência da Policlínica do mesmo bairro. Ainda não há informações sobre o sepultamento.